Paz e bem, meu irmão, minha irmã, venho trazer para você mais um vídeo que pode auxiliar você dentro da questão da sua vivência da espiritualidade, dentro da convivência com o outro. A temática que eu gostaria de trazer hoje é a temática do diálogo, a importância do diálogo, o quanto o diálogo é fundamental nas nossas vidas. Eu poderia trazer como trecho bíblico para nós meditarmos sobre o diálogo inúmeros diálogos que Jesus tragou na sua vida pública. Ele teve um diálogo com os fariseus, em que apesar deles ali rivalizarem, terem pontos de vista diferentes, Jesus nunca se negou em ouvi-los e responder a eles, sempre de uma maneira respeitosa, educada, não agressiva. Poucas foram as vezes que Jesus foi agressivo. E também, dentro dos diálogos que Jesus teve, nós vamos ver o diálogo com a mulher adulta, nós vamos ver o diálogo com o Zaquio, nós vamos ver o diálogo com a mulher samaritana no poço, nós vamos ver o diálogo com o Nicodemus à noite. Então, são todos diálogos em que Jesus sabe escutar, Jesus sabe falar e precisamos aprender com ele. Mas aqui eu trouxe um trecho do Evangelho, segundo Lucas, ali no capítulo 23, versículo de 39 a 43, que é um trecho a um limite, é o trecho em que Jesus está morrendo na cruz, está sendo crucificado. E ali ele trava um diálogo com os dois ladrões. Um não sabe dialogar, um agride, outro sabe dialogar, outro conversa com Jesus, sabe falar, sabe escutar. Porque geralmente são em situações limites que nós precisamos fazer o diálogo funcionar. Diz assim o Evangelho, segundo Lucas, Um dos malfeitores ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos por nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe, Em verdade, em verdade, te digo, Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse meu irmão, minha irmã, Nesse diálogo de Jesus com os dois ladrões, Nós percebemos que um é agressivo. Não sabe falar. Quando fala, agride. Outro é pacífico. Sabe falar. Outro é manso. Sabe falar. E também sabe ouvir o Cristo. E Cristo, ao mesmo tempo, sabe ouvir e também sabe falar. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós vamos dialogar, Para que esse diálogo seja frutuoso, Para que as pessoas se entendam, Para que nós cheguemos a um denominador comum, Para que nós superemos um momento de crise, É preciso desarmar-se. Não adianta você ir para um diálogo, Querendo convencer o outro, Querendo sobrepujar o outro, Querendo impor sobre o outro o seu ponto de vista. Porque dentro do diálogo, As pessoas precisam se desarmar. Não adianta você querer ali justiça a qualquer custo, Ou de repente ali já há uma retratação. Não. O diálogo, Para que nós tenhamos um diálogo frutuoso, É preciso que eu me desarme. É preciso que eu vá para falar com o outro, A respeito de algum conflito que estamos tendo, Desarmado. Sem querer atacar, Sem querer agredir. Então eu preciso medir as palavras, Porque eu quero me entender, Eu não quero aumentar o conflito. Por outro lado, A pessoa que ouve, Também tem que ter a mesma humildade daquele que fala. Ou seja, A humildade de escutar, Não se ofender, Não tomar de uma maneira pessoal. Ou seja, A humildade de ouvir sem se ofender, Para poder compreender o que está sendo comunicado pela outra pessoa, E tentar chegar a um denominador comum, Tentar se acertar, Tentar apaziguar, Tentar chegar no entendimento. Por isso, O diálogo vai ser sempre necessário, Porque conflito nós sempre teremos. Situações limites como essa aqui do Evangelho, Que Jesus estava na cruz, Estava sentindo dor, Eles também estavam estressados, Nós sempre teremos. Agora nós podemos escolher, Agir como um mau ladrão, Que agrediu, Que não escutou Jesus, Não quis escutá-lo, E que foi agressivo, Foi ignorante. Já o bom ladrão, não. Ele soube falar, Sem ignorância, E soube também ouvir, Sem se ofender. E o próprio Cristo, Sobre falar e ouvir, Sem ser ignorante, Sem agredir. Mas muito pelo contrário, Nesse diálogo, As coisas acabam bem. Aquele que soube ouvir e falar, Recebe ali de Deus, O promessa do paraíso. Por isso, Para nós fazermos da nossa casa, Um pequeno paraíso, Vamos dizer assim, Porque é paraíso, Só na eternidade com Deus, Mas para que nós nos entendamos em casa, Para que nós nos entendamos no trabalho, Para que nós nos entendamos nos grupos, Nos movimentos que frequentamos, Nas várias relações que nós travamos no dia a dia, É preciso ter um diálogo, Sincero, Honesto, Humilde, Simples, Desarmado, Para que assim, Nós consigamos superar, As desavenças, As intrigas, Os desentendimentos, Porque quando nós convivemos, Meu irmão, Minha irmã, No dia a dia, Claro, Vamos haver desentendimentos, Não há como, É, Haver uma convivência, Sem desentendimentos, Mas o que resolve o desentendimento, É o diálogo, O diálogo humilde, O diálogo sincero, O diálogo simples, O diálogo, Desarmado, O diálogo, Sabendo falar, Sem ofender, E sabendo ouvir, Sem se ofender, Procurando o entendimento, E que muitas vezes, Vai passar, Por um, Abrir mão, Ambas as partes, Vão precisar abrir mão, De um pouco, Dos seus pontos de vista, Para que todo mundo, Perdendo, Também todo mundo ganhe, Por isso, Aprendamos com Cristo, Dialogar, Saber falar, Saber ouvir, Para resolver os nossos conflitos, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado.